Fala aí, meus amores, o que é com vocês? Eu sou o Letícia Ruiz e bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, o Vinícius, ele acabou de sair daqui de casa. Só para vocês terem ideia, já é quase meia-noite. E ele acabou de sair daqui de casa e, assim, eu estava morrendo, morrei de saudade do Vini. E a gente teve aquele momento de casal, aquele momento clichê, sabe? Que eu vou ficar citando, né? Porque eu tenho vergonha. Mas, enfim, gente, o Vini, ele acabou de ir embora da minha casa e eu tive uma brilhante ideia. E, de verdade, eu estou com uma dó, aliás. Porque, tipo, vai dar um pouquinho de errado, porque eu vou falar para minha mãe que eu não quero mais nada com o Vinícius. Porque, assim, gente, o que aconteceu? O Vini, ele veio aqui em casa para a gente conversar sobre uns assuntos que aconteceu entre a gente, pessoas e tudo que eu não vou citar, porque eu e ele, a gente é um casal, né? Todo mundo já sabe disso. Aí aconteceu umas coisas pessoais que a gente não cita, né? Para vocês, tudo. Mas a gente brigou, tudo. Aí a gente se resolveu hoje. Aí eu vou falar isso para minha mãe, porque eu tenho certeza que minha mãe, ela deve estar muito curiosa, sabe? Tipo, minha mãe é Maria Fifi, ela quer saber o que aconteceu, como que a gente resolveu. Ela quer saber da fofoca toda. Enfim, vou contar para ela e eu vou contar para minha mãe que eu não quero mais nada com o Vinícius. Mas, enfim, gente, já vai deixando muito like, se inscrevendo no canal se vocês não são inscritos ainda. E eu vou deixar, eu não sei onde que eu vou deixar, mas eu vou ter que ver aonde que eu vou colocar essa câmera aqui. E eu falei o seguinte, posicionei a câmera aqui, coloquei um monte de coisa em cima dela e espero que ela não veja essa bagunça. Se não, eu vou chamar minha mãe agora, não sei se eu berro, né? Ou, ou não sei, eu não ia pensar em berrar mesmo, mas eu acho que não era uma mensagem. Porque eu vi que ela está online, ela não está dormindo. Ela está online, não sei. Eu falei, gente, ó mãe, vem aqui no meu quarto. Tipo, agora. Enfim, vamos esperar ela. Será que ela chega? Não é, amor? Mãe, eu tenho que fazer uma cara, tipo... Tipo, eu tenho que fazer uma cara muito triste, eu tenho que fazer uma cara de choro. Tipo, entendeu? Vai ficar muito bom. Eu vou falar que eu não quero mais nada com o Vinícius para terminar, ponto final. Eu não gosto mais dele. E é isso, meu irmão. Oi, mãe. Oi, tudo bem? Sempre que eu preciso... Nossa, não passa nem o que você não precisa. É, tem um pouquinho. Fecha a porta aí agora, eu não preciso falar com você. Agora? Só agora? Não, não. Está tudo bem? Não. Não dá nada a ver. Hum, vem agora a pouco. É. O que aconteceu? Não quero mais. O que aconteceu? Não quero mais. Mas por quê? Devei alguma coisa para você? Nossa, eu não quero. Ué? Como você não quer, esses dias você estava toda triste? Quer entender, irmão? Explica direito. Eu não quero mais nada com ele. Mas por quê? A gente já estava conversando. Sim, mas ele estava... Dando risada. Tipo, tranquilo. Você me levou até o portão, falou tchau. Tudo bem? Agora me chamo para falar comigo para mais. Mas o que aconteceu? É, tipo, isso. Ah, meu Deus do céu. O quê? Esses dois anos tão sensíveis, você estava reclamando. Você estava triste, já estava doente, triste, sozinha. Ah, não, mãe, deixa eu te explicar. A gente está numa fase, tipo, na verdade, eu não falo entre nós. Eu só falo eu. Mas ele se desculpou da história do Léo? Não, sim. Ah, e agora qual o problema? Você não quer mais ficar com ele? Porque ele não quer mais ficar com ele? Não, eu que não quero mais ficar com ele. Você? Ah, não posso mais ficar com ele. Não posso mais ficar com ele. Eu estava chorando porque ele não estava vendo o TV e ele estava na casa dos anelos, gravando vídeo com a Vila, Vitória, sei lá. Você vê aqueles vídeos chorando, com ciúmes. É, por isso que eu não quero mais. Eu fico chorando, tirando a minha tristeza de mim. E tipo, olha, eu não mereço isso. Eu vi agora sim. Aí vai fechando que eu não mereço. Eu não sei o que eu faço. Tipo, ele acabou de ir embora. Mas ele acabou de ir embora. Eu vou para ele, então. Estão falando? Ai, não te entendo, não. Eu não sei se eu ligo para ele agora. Tipo, eu falo assim, meu, eu não quero mais você, eu não quero terminar. Termina não, né? Porque a gente não... Não, eu estou perguntando, Notícia. O que? Você está retardada? O que? Não, eu não quero. Eu estou fazendo uma goi... O que? Não quero eu só. Eu não quero viver minha vida solteira. Isso disso? O que você falou isso? Ah, não. Ele estava aqui, aí eu não consigo conseguir. Ah, se você não acertar de uma vida, eu te... Eu quero que você fale com ele, eu não quero... Você é louca? Eu vou falar com o que? Eu não quero mais ficar com você. Vigar você, namorar você. Eu não quero mais ver ele. Nunca mais. Posso te deixar com isso? Essa é a missão? Você está louca. Eu sou os seus problemas de conhecer ele. Você me chamou lá para falar, olha, me apresenta aquele menino. Agora vai me chamar para terminar. Eu não gosto de terminar, ele vai ficar triste. Não, mas é que você, porque você está louca. Você é bipolar, né, Notícia? De verdade. Não. Você não sabe o que você quer. De verdade. Não, você não sabe. Porque até então você estava chorando por causa dele. Passou o choro? Porque eu não aguentava mais. Passou. Mas será mesmo que eu termino? Tipo, porque eu gosto com o velho dele. Mas eu quero também ficar solteira, né? Então, tipo, o que eu gosto? É, eu acho que é um remédio, né? O seu remédio está te dando alguma lezeira. Acabou de falar que eu queria terminar com o menino. Ia ligar para ele, agora você está pensando? Eu não sei. O que você acha que eu faço? Eu vou saber da sua vida. Ó, tipo, eu gostei. Só que, tipo, está me incomodando em ele. Mas ele está te incomodando em quê? Não, cara. Eles estão agora mais. E por que você não falou para ele? Liga para ele. Cadê o seu celular? Liga para ele, ó. Aí, o seu celular. Liga para ele. Mas isso não funciona. Não funciona. Eu não tenho cara. Será mesmo que eu... Não, não vai ligar para ele, não. Vai dormir, você está de cabeça quente. Vixe, você é... Mas você apoia? Eu apoio tudo que você quiser. Tipo, eu sempre estou... Eu só não sei quando você faz uma besteira que eu falo que é errado. Ah, acorda com a vida. Só que, tipo, o velho acabou de sair daqui. Ele gosta de você. Conversou com a gente lá embaixo. Falou que sentiu sua falta. E agora você fala com ele. Daqui a pouco agora ela não quer mais nada. Eu não entendo você. Você está... E você acha que eu... Eu vou fazer o quê? Mãe, eu não sei. Me ajuda, mãe. Me ajuda. Me ajuda. Você bebeu? Não, bebeu. Não. Vai dormir. Vai dormir e já mede meia noite. Vai. Olha, você come um monte de doce. Vai dormir. Amanhã você pensa em ver o que você vai fazer. Não vai ligar para ninguém. Vai dormir. Mas... O meu coração está... O seu coração não sabe o que você quer. Eu não sei o que você quer. Porque até então você vai fazer duas semanas. O cérebro fala para eu terminar. Mas o meu coração fala para eu ficar. O meu coração traz. Já, Letícia. Já. Então, mas você é novinha. Eu também sei que ele conheceu os outros. Não conheceu. É, você não está querendo demais, né? Não, você está querendo. Eu tenho que ir com os outros. O quê? Ai, doeu. Letícia, vai deitar que você está me irritando. Vai, é meia noite. Eu estou deitar na minha cama, quase dormindo. E agora você fez esse quero. Ficou retardado. Ah, querida. Para, estou doente. Então, você está doente mesmo. Porque você estava tomando remédio. Agora eu estava chorando por causa do Bini. Dos seus amigos. Ninguém veio cuidar de você. Visitar. Ninguém mandou mensagem. Estava sozinha. Agora o Bini vem. E você foi disso. Você pensava. É, vai pensar, né? Vai dormir. Vai. Vai deitar. Calma, eu tenho que pegar o negócio. Pegar o quê? Ai, calma. Vai corrigir. Pai! Vou terminar. Ficar solteira. Não quero conhecer outros. Vejar outros. Ai, Liz. Vai de meia noite. Maluca. Mãe, eu preciso terminar minha rolação. Vou ligar para o Bini agora. Não! Não! Porque ela estava querendo ir para mim. Mas, mãe, é uma trollagem. É uma brincadeira. Eu queria ver essa rolação. Minha reação. Minha reação. A cabeça é mil. Ah, pronto. Eu falei, a Letícia é doidinha bipolar. Mas, nossa. Meia noite, dela trabalha. Mãe, é uma brincadeira. Tá bom? Mas... Elisa para o quarto. Você está feliz, então, porque o Bini Bete vem? Eu estou. Ai, deixa eu dormir. Então vai. Não é que eu postei esse vídeo, não. Eu não gostei. Por quê? Não, não apaga isso aí. Não. É brincadeira dele. Eu vou postar? Não. Vou postar? Eu vou apagar. Não vou. Tchau. Tchau. Não vou apagar. Ela acha que eu vou apagar esse vídeo. Vou. Nunca. Mas, enfim, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu já imaginava a reação dela que seria desse jeito. Só que eu queria ter certeza. Porque isso nunca me aconteceu. Mas é isso, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Vinícius não quer. Quer. Não quer. Não vou. Não estou pretendendo terminar com você. Então, se você estiver vendo esse vídeo, você já está sabendo do meu coraçãozinho. Mas é isso, gente. Deixe muito like. Se inscreva no canal se vocês não são inscritos ainda. Mas é isso. Valeu. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.